Olá, eu sou a Mayara, sejam bem-vindos ao Papo Íntimo. Um beijo pra vocês. Peraí, gente, não tô indo embora, não. É que o programa de hoje foi feito especialmente pra quem gosta de beijar muito. Seja na balada, naquele encontro marcado pelo Tinder ou numa noite especial de comemoração. É sempre bom começar impressionando no beijo, né? E se continuar impressionando até num sexo oral, melhor ainda, né? Já pensou em dar um beijo tão inesquecível que chega a eletrizar o seu parceiro ou a sua parceira? Pois é, o truque que eu vou te ensinar hoje vai fazer você enlouquecer ele ou ela ainda nas preliminares. O Vibration pode ser passado nos lábios, ali, enquanto você retoca a maquiagem, meio disfarçadamente. Ao mesmo tempo, você aplica duas ou três borrifadas do Oralmi na garganta. E quando rolar o beijo, a mágica acontece. O Oralmi deixa um hálito incrível de menta ou morango. E o Vibration começa a fazer a boca do parceiro vibrar e sentir uns choquinhos bem levinhos e super estimulantes. Até ele ou ela descobrirem o que é toda aquela sensação sexy, você já ganhou vários pontos. Já era, é seu. Agora, a experiência vai ser de outro mundo mesmo se esses beijinhos acabarem na cama. O Oralmi tem uma função especial quando aplicado no pênis do parceiro, deixando o sexo oral ainda mais gostoso. E o Vibration, hum... Pode ser aplicado um pouquinho até no pênis ou na vagina. E adivinha? Uma vibração deliciosa vai se espalhar pelos órgãos sexuais, seus lábios, sua língua. E ainda dá pra escolher entre todos esses sabores super vibrantes. Aposto que ninguém aí já experimentou algo tão especial. Te desafio a passar pela experiência e não ficar louquinho na cama, tá? Aposta aqui! Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês de casa continuem sentindo muito prazer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!